A gente não conseguiu ir lá, porque a galera que convida a gente para ir não reservou data em lugar nenhum. Não estava cheio de peças, de shows, não tinha nada para a gente ficar na nossa cidade. O público precisa saber que às vezes você reclama com a gente. Vocês não gostam mais da nossa cidade, vocês não vêm mais aqui falando, mas não é isso. Tem convidados, a gente não pode ir. Que tenha data, que chame a gente, a gente quer ir em todos os lugares.